A delegada Keila Mafiolete contou que a prisão foi realizada no dia 20 de janeiro. O homem possuía em seu desfavor uma condenação de 12 anos. Na sexta-feira foi realizada a prisão de um masculino de 37 anos que possuía em seu desfavor um mandado de prisão pelo crime de estupro de vulnerável com uma condenação a 12 anos de regime fechado. Essa prisão ocorreu no bairro Planalto, a equipe policial deslocou até a residência onde o indivíduo se localizava. Foi localizado o indivíduo no interior da residência, foi solicitado para que o mesmo saísse para fora e foi cientificado da existência desse mandado de prisão. E momento após a ciência da existência desse mandado, o indivíduo ofereceu resistência à equipe policial. Acabou então entrando em luta corporal com os policiais, porém foi detido, capturado e encaminhado ao departamento penitenciário para que seja cumprida a sua pena correspondente. A delegada lembra ainda, a Polícia Civil solicita a colaboração da população informações que auxiliem no combate ao crime de violência sexual. Os telefones de contato para denúncia são 197 181 e 46 32 24 79 24.